Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Leonardo Campos, para quem ainda não me conhece, e hoje estou aqui para uma programação um pouco diferente, que eu quero apresentar para vocês o curso para youtubers que nós vamos ter aqui no nosso canal. Eu resolvi fazer esse curso pessoal com o intuito de ajudar. Eu vejo muitos canais aí, pessoas que têm qualidade, têm potencial, e o que está faltando de repente são essas informações, essas dicas. O famoso empurrãozinho para a pessoa crescer e ter algo de qualidade aqui no YouTube. Eu tento sempre ajudar outros canais, não vejo questão de numeração, de número de inscritos, não vejo nada disso. Tanto é que a boxe aqui do canal, ela está sem espaço, porque todas as pessoas que chegaram um dia me pedindo, pastor, pô, coloca o meu canal lá na boxe de parceria para ajudar. Eu coloco, porque eu quero ajudar, entendeu? E ao mesmo tempo eu fico vendo assim, não adianta também, vamos supor, eu coloco o canal lá na boxe de parceria, às vezes eu cito um ou outro canal nos meus vídeos. Não adianta eu fazer essas coisas para ajudar, se o canal mesmo não está se ajudando. Às vezes está faltando coisas, está entendendo? Para que outras pessoas venham acessar o canal da pessoa e venham se interessar por aquele conteúdo e venham se inscrever lá. Então o meu intuito com esse curso é ajudar, pessoal. Esse curso vai ser composto por 16 aulas, vão ser por módulos, tá? Esse primeiro módulo, ele vai conter 16 aulas, já está tudo fechadinho, já está tudo direitinho as 16 aulas. Eu vou começar a gravar, mas já está tudo elaborado. Posteriormente nós vamos ter aí outros módulos, eu não sei se é uma coisa para frente, mas eu creio que sim, porque tem muita coisa aí que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ninguém sabe de tudo, pessoal. Eu mesmo, muitas coisas que hoje eu sei, tempo atrás eu não sabia. E com certeza, daqui um mês, daqui um ano, eu vou saber muito mais do que eu sei hoje. Então a nossa vida sempre, ela é assim. Então essas 16 aulas, para vocês terem uma ideia, essas primeiras 16 aulas, a pessoa que não tem noção nenhuma de YouTube, se ela seguir aula por aula, ela vai conseguir criar o canal dela, administrar esse canal e ter um canal com qualidade. Pensa aquela pessoa que não sabe nada e ela precisa criar um canal para começar a mandar vídeo para o YouTube. Então eu vou ensinar desde lá do Beabá. Então vai ser bem bacana aí essas aulas. Aí você de repente se pergunta, pastor, mas quanto é que vai custar tudo isso? Porque hoje muitas pessoas estão vendendo cursos aí na internet. Entenda bem, esse curso vai ser totalmente gratuito. Você pode utilizar, você pode fazer download das aulas, pode repassar para quem você quiser. Eu vou fazer uma lista de reprodução, uma playlist só do curso para YouTubers. Então vão estar lá as aulas todinhas. Quando já estiver todas as aulas lá, se você quiser fazer o download da playlist inteira, você pode fazer através da TubeCat, tem essa opção. Então você vai poder ter acesso aí total aí, pessoal, e repassar para quem você quiser. E falando em repassar, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo aqui. Compartilhe também nas suas redes sociais para que outras pessoas, amigos seus, venham conhecer o trabalho. Tem pessoas aí, amigos seus, que também tem canal e com certeza vai gostar de participar desse curso. Então compartilhe aí, você que gostou da ideia, você que quer ajudar aí a esse projeto. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima programação aqui no BPV TV2. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto